Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para esse momento da Palavra de Deus Meditada, sempre na alegria e na força do Senhor que vem estar conosco e pede para cada um de nós a abertura do coração. Hoje vai nos acompanhar a leitura de Coríntios. Então, pega aí sua Bíblia, vamos acompanhar juntos esse trecho da Bíblia da 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Primeira carta aos Coríntios 6, 1 a 11. E ela vai nos dizer assim, Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, Seriais acaso indignos de liberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será, então, que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes de ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte do reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isto. Mas fostes lavado, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo vai dizer aos coríntios uma coisa muito interessante. Existia contendas entre eles e eles iam procurar fora, entre os pagãos, a justiça. Eles iam procurar pessoas de fora para poder resolver os casos entre eles. E aí São Paulo vai perguntar, mas por que fazeis isso? Vocês não sabeis que os santos é que vão julgar o mundo? Santos, para ele, naquela época, eram todos os cristãos. Eram aqueles que amavam a Cristo, seguiam a Cristo, batizados. E que viviam na igreja. Esses eram os santos. E esses são os santos de hoje. Esses somos nós. Que todos nós somos chamados à santidade através do batismo. Todos nós somos chamados a sermos santos. Santos junto com aquele que nos santifica, que é Jesus Cristo. Então, o batismo vai nos colocando essa graça santificante. Só que nós precisamos também agir de acordo. Então, São Paulo vai chamar a atenção da comunidade de Coríntios. Mas como assim? Como que entre vós, as questões que existem entre vós, vocês vão procurar pessoas de fora para resolver? Essas questões têm que ser resolvidas com pessoas santas? Será que no meio da vossa comunidade não tem sábios que possam vos ajudar? Essa é a grande questão que São Paulo coloca. E para mim é mais importante. Como pode assim? Não tendes entre vós pessoas que possam julgar isso? Não tendes entre vós pessoas que possam fazer esse papel? Por que vós andais junto com aqueles que são injustos? Por que vós procurais entre os injustos resolver vossas questões? Depois tem uma outra perguntinha que para mim é bastante essencial. Como? Como é que pode que entre vós existam essas coisas? Na verdade, isso nem deveria existir. Essas descontendas, essa falta de amor entre vós, as injustiças que vós mesmos praticais, não deveriam existir. Não deveriam nem chegar a isso. Nós não deveríamos fazer nenhum mal ao nosso irmão. Nós não deveríamos pegar do nosso poder, da nossa sabedoria, do aquilo que somos, ou do que fazemos ser injusto com o nosso irmão. Tanto que ele diz, vós mesmo cometeis injustiça e fraudes. Isso que não pode ocorrer. Ocorre, mas a coisa é muito anterior, não deveria nem ocorrer. Nós deveríamos viver a justiça. Com o batismo que nós recebemos, com a vida em Deus que nós recebemos, nós deveríamos praticar a justiça, o amor para com o nosso irmão. Deveríamos amar acima de tudo. Esse é o caminho. Nós nem deveríamos ter contendas, diz aqui. E quem vai nos ensinar isso? É Deus. É Deus que vai nos dizer. É Jesus na sua cruz, na sua oferta por nós, no seu modo de viver, no seu modo de ser, que vai nos dizer o que realmente devemos viver. O caminho para seguir é Jesus. Viver os mandamentos de Deus, viver o que Jesus nos ensinou, é que iria nos mostrar o caminho certo. E se a gente fizesse esse papel, nós não precisaríamos nem de juízes. Mas às vezes a injustiça está dentro de nós. E São Paulo vai dizer, olha, vocês já eram assim. Vocês tinham muitos pecados, vocês eram errados, mas pelo batismo vocês se modificaram. Então não pode haver injustiça. Não pode ter no meio de vocês essas coisas. A nossa relação entre pessoas e com as coisas pode ter um nível muito baixo, só social, só de coisas que não são colocadas sob o amor de Jesus. Mas nós, na medida que estamos com Jesus, na medida que o nosso batismo vai frutificando em nós, essa relação muda. É isso que São Paulo vem pedir aos coríntios e também a nós. Que nossa relação possa entrar num patamar mais alto. O patamar que é nos dado através da nossa vida com Deus. Então a nossa vida com Deus, nosso batismo, deve nos levar a viver o amor e que essas injustiças não precisam ser, acontecer entre nós, não precisam ser levadas a outras pessoas. Por quê? Porque nós vamos viver conforme o amor. Então que nossa vida possa ser definida pelo batismo que nós recebemos. Que a definição das nossas relações com o nosso irmão sejam definidas a partir do amor. E quando houver contendas, quando houver coisas difíceis, procuremos pessoas sábias da nossa igreja para nos ajudar. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto